Tapete vermelho no Senado. Passaram por ele ministros, autoridades e também a presidente da República, Dilma Rousseff. Convidados da sessão que devolveu simbolicamente o mandato do ex-presidente João Goulart, deposto em 1964, após a tomada do poder pelo regime militar. No plenário lotado, o primeiro a falar foi o senador Pedro Simón. Ele testemunhou a saída de Jango. Junto com o senador Randolfe Rodrigues e o deputado Alessandro Molon, Simón foi autor da resolução que permite reescrever a história. A história do Brasil vai ter uma página mudada. Esse fato vai mudar. Os meus bisnetos vão estudar na história o que de fato aconteceu e não o que meus filhos estudaram, que é o que não aconteceu. João Goulart foi o único presidente a morrer fora do país e não ter as honras de chefe de Estado. João Goulart, ao ser deposto dos seus poderes presidenciais em 1º de abril de 1964, tinha o apoio, segundo pesquisa Ibope, de 80% do povo desse país. Também lembraram que em 1964 o cargo de João Goulart foi declarado vago pelo presidente do Congresso Nacional da época. O parlamento brasileiro restaura João Goulart, o lugar que sempre foi devido, a galeria dos presidentes do Brasil, não mais sob a pecha da cassação, nunca mais. Meus senhores e minhas senhoras, em nome da Câmara dos Deputados do Brasil, as nossas desculpas pelo acontecido. E hoje, em nome dela também, a nossa alegria pelo momento hoje irreversível da democracia brasileira. Estamos recusando a falsidade que perdurou por 49 anos e nos reencontrando oficialmente com a verdade. E foi o senador Renan Calheiros quem entregou ao filho de João Goulart o diploma de presidente da república. E uma réplica da diplomação feita pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1956, quando Jango foi eleito vice-presidente da república pela primeira vez. Esses são dois diplomas recebidos pela família Goulart aqui nessa sessão de devolução do mandato do ex-presidente João Goulart. Ao meu lado está o filho dele. Eu gostaria que o senhor então comentasse o que representa para a família essa devolução e também para o país. Olha, para nós é uma luta constante. Eu acho que, como eu disse, inclusive nos agradecimentos, 50 anos na história de um homem parece muito tempo, mas na história de um país não é muito para reconquistar a verdade. Então, eu acho que o Brasil, nesse momento, está revendo o passado e mostrando às novas gerações que se cometeram erros, se cometeram profundos erros que feriram a nossa Constituição. Na sessão histórica, Fafá de Belém, um dos símbolos pela luta democrática, cantou o hino nacional. Salve, salve, Brasil, de amor eterno seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga o verde louro desta flamula Paz no futuro e glória no passado